E olha gente, hoje é dia de escutarmos uma bela reflexão, uma palavra amiga, acolhedora e de bom pastor do padre Toninho Batista, vigário geral da nossa arquidiocese, para que a nossa vida, a nossa fé seja cada vez mais fortalecida no amor de Deus. Acompanhe! Meus queridos irmãos e irmãs, bom dia, eu agradeço a você que abre a sua casa, que me dá acesso a sua morada, muito obrigado por podermos refletir, rezar a partir da palavra de Deus. Hoje nós temos um texto de São Mateus, tão bonito, mas tão exigente. Jesus Cristo falando para os seus discípulos e hoje falando para você, falando para mim ele diz, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrar a sua vida por causa de Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós não podemos ser discípulos ou discípula de Jesus Cristo sem tomar a nossa cruz de cada dia, porque a sorte do discípulo não é melhor, não é superior a sorte do mestre. Se coube a Jesus Cristo a cruz e se somos seus discípulos, certamente teremos que assumir a nossa cruz de cada dia. Mas a cruz ela não é insuportável quando se vive na unidade com Jesus Cristo. A cruz se torna maldição quando ela é arrastada sozinha de mau humor, mas todas as vezes que eu assumo a cruz como instrumento de trabalho, como lugar de santificação, ela se torna suave, ela se torna leve. Portanto, meu amigo e minha amiga, tome a sua cruz de cada dia com prazer, com alegria, ela se torna leve se você permite que Jesus lhe ajude. Muito obrigado. 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 Obrigado.